Nesse momento eu gostaria de apresentar de forma também sempre resumida alguns objetivos para a nossa gestão de 2019. Como sempre a gente inicia pelas metas de lá internacional e nós fizemos algumas inovações, eu vou explicar de forma bem sintetizada para vocês. Bom, a unidade primeira é que nós estamos de parabéns, a primeira presidente internacional na história do Laios, a nossa companheira Gudrun, que vem lá da Irlanda, ela nos conquistou todos lá em Las Vegas. Na verdade ela conquistou nossos corações pela sua forma humilde, simples e objetiva de colocar em andamento as metas para o ano de Orís, porque nós sabemos que é muito puxado, é muito difícil, ela terá quase um milhão e meio de associado de qualquer forma sobre a sua subordinação. Então, dispensa comentário, porque não há dúvidas sobre a sua inteligência, a sua competência. Para exercer, nós sabemos que para chegar ao presidente lá internacional, talvez é como se chegar ao presidente da República e ao París. E ela nos encantou a todos e em função do seu país, que é a Islândia, a terra do gelo, nós com a ajuda de alguns companheiros, nós tivemos a atividade de localizar um leão, um leão nobre, um leão de olhos da luz, que representa lá a terra do gelo. Muita gente perguntou se era o urso, mas está bem claro que é o leão. Terra do gelo é terra de urso, mas o nosso leão está bastante otimista, ele está bastante entusiasmado. E aí, a nossa presidente, em virtude da sua procedência, a gente facilmente identifica que os seus antepassados, realmente eles, eu acho que foi a, talvez, o que ocorreu com esse lema da nossa presidente, o lema dela, que é Além do Horizonte, eu acho que foi um livro simples para ela chegar, ela não precisou, talvez, muito esforço, a não ser o livro da história do Paris nela, que é Além do Horizonte, mas sabendo que eles são de Paris Norte, eles são descendentes dos vítimas. Ela anunciou esse nome lá para não causar um mal de carma, mas, na verdade, seus antepassados, eles foram Além do Horizonte, desprovido de qualquer equipamento, desprovido de, por exemplo, GPS, desprovido de internet, eles não tiveram nenhum sabor para acompanhar em caso de acidente, você imagina a dificuldade que eles tiveram. E eles foram Além do Horizonte. A história é viva, ela diz tudo o que foi conquistado na época. E hoje, a presidente internacional nos recomenda navegar em um barco que tem, ela apresentou na reunião lá em Nova Zelândia, ela é uma réplica do parque do Luzica, lógico, em bem menor dimensão, e ela nos nominou a capitão desse parque. Eu fiquei muito confortável, porque hoje, a nossa navegação se dará com os aparelhos ultramodernos. Mas não tenho dúvida, o nosso destino será facilmente traçado. Se houver algum curso, tem um equipamento moderno para nos indicar a correta localização. Mas temos todo o meio de comunicação que, de necessário, se faz aqui relacionar. Então, eu tenho muita tranquilidade, estou muito seguro que nós vamos navegar nesse barco, que apenas é uma metáfora, mas essa Além do Horizonte, tenho certeza que nós vivemos. Que as metas serão conquistadas. E ele não se conforma que nós se acomodemos em chegar próximo ou atingir 100% das metas. Mas temos que ir além do Horizonte. E como falou o companheiro governador Rubens, que é meu grande amigo e companheiro, grande amiga, minha inspiração, tivemos um relacionamento perfeito em toda a nossa gestão e colaboramos em tudo que pudemos e tivemos uma aprendizagem muito grande. Governador, eu espero ser capaz de dirigir o nosso distrito com a mesma competência administrativa e a mesma alegria que o governador desenvolveu. Eu sempre falo para os companheiros que a presidente internacional, quando ela desenvolveu o seu lema Além do Horizonte, ela fala muito em entusiasmo. Mas naquele momento, ela devia estar muito alegre, fez isso com muita alegria, mas também com otimismo e entusiasmo. Então, o lema dela tem muito a ver com o que nós havíamos planejado. Quando nós fizemos o nosso PIN, isso foi no início do ano. Nós planejamos uma forma de horizonte. Eu não tinha ideia que ela iria fazer exatamente, quase idêntico, eu não sei quem invitou quem aí, mas ela tem todo o direito de ser presidente internacional. Mas ela está no Rio Grande do Horizonte, ela tem uma perspectiva, ela tem uma otimista, e ela fala muito em otimismo. Ela pede muito para nós realizarmos o nosso serviço se divertindo. Aí eu pensei, então, nós temos que estar alegre. Ela quis dizer com alegria, mas é sinônimo para mim. Então, ela falou muito para nós nos divertimos, para nós fazermos o nosso trabalho, com o nosso compromisso com o mais necessitado. Porém, em nenhum momento nós não devemos estar estressados, fazendo aquilo como uma obrigação. Nós somos voluntários, fazendo sempre na hora livre, na hora vaga. Muitos têm ainda o seu trabalho, sua empresa. Muitos não podem se dedicar 24 horas. Mas o mínimo que vocês puderem dedicar ao nosso movimento será importante. A nossa cobrança será objetiva, nós teremos um planejamento, mas seremos bastante simples, uma vez que, por serem voluntários, vocês não têm nenhuma chefia, vocês não têm nenhum patrão aqui. Nós somos juntos, voluntários, e estaremos caminhando, navegando nesse barco maravilhoso que a nossa presidente nos fez a gente, a beleza de ceder. Além das metas que nós temos, ela decidiu que deveríamos se dedicar mais ao câncer infantil, o câncer infantil já estava bem dedicado e vamos continuar. Porém, ela pediu agora uma dedicação maior ao combate à diabetes. Então, até que o doutor Irochi já começou com luta, vamos planejar, até o Dia Mundial da Diabética, 14h11, vai teremos esses projetos. Vamos trabalhar com dedicação plena, mas nenhuma meta pode ser descartada. Nenhuma meta pode ser deixada a segundo plano. Todas elas são importantes. Como na gestão do governador Rubens, ele se dedicou mais ao câncer infantil, porque ela estava praticamente iniciando, ele deu uma projeção fantástica, e eu até fiz questão de não fazer nenhum comentário mais longo sobre esse assunto, porque ele é o nosso pai da matéria, ele vai ser sempre reconhecido em todo o distrito, que já comentamos tudo isso no nosso curso, o pessoal ficou alinheirado, porque no Paraní, no Brasil, ninguém fez um trabalho deles na linha do câncer infantil. Então, nós todos estamos de parabéns, principalmente o nosso governador, porque ele é da sua mãe e foi quem adivinou. Então, todas as metas são importantes. E tem uma novidade, porque o governador, ele sempre observava, eu tenho que dizer a primeira coisa que veio, né? A primeira coisa que eu fiz foi uma mudança drástica. Eu mudei o sofá lá na sala do governador, eu tirei na parede e botei ele na diagonal. Olha, foi espetacular, era psicológico, muita gente falou, olha, acho que ele ficou mudando. E vai lá bem, então, a criação, até porque tem qualquer negócio que já tua na área, mas vou crer a Rádio Lions, sem nenhum custo do distrito. E nessa Rádio Lions, vai falar uma vez em semana, o governador ou o nosso companheiro, o parte governador, que tem a melhor voz de locutor aqui de Rádio Interior, que é o companheiro Fred. Ele é a pessoa, ele é apto para fazer ao vivo ou mandar uma agravação. Então, a Rádio Lions tem a liderança do companheiro Aníbal, que não está presente, que está ali, né? E da sua companheira Cátia, que é presidente do clube de sororidade. Por sinal, o governador não comanda. Ela assumiu a sororidade, a Búderon assumiu lá a Internacional, e deixou o marido lá no parí, porque quem manda realmente a solidariedade são as mulheres. Elas vão de parabéns, são 31 novas companheiras, iniciaram agora recentemente na gestão do nosso companheiro Lúbens, e teremos certeza que vai desenvolver, teremos muito mais mulheres aí. Então, com relação às mulheres, eu não vou solicitar, eu não vou cobrar que vocês, que as amadoras e vocês tornam-se companheira real, mas vamos sempre mostrar a fotografia da Búderon. Ela chegou à presidência internacional porque ela se tornou companheira. O seu marido convenceu ela a não ser mais domadora em um determinado ano da sua vida, e ela assumiu a função de companheira no clube. Quando acorda com o Lúbio, ela deu o que deu. Hoje é a nossa grande comandante, vamos seguir ela com muito carinho, tenho muito orgulho de ter uma mulher, nossa comandante a nível internacional. Então, as mulheres se preparem porque vocês podem ir além do horizonte, caso os clubes de vocês tornam-se as amadoras e companheira real. Ok? O segundo item da nossa gestão, que é uma novidade, nós, muito tempo, a gente vem pensando em uma rodada de negócio. Até porque nós, na clube logista, cada vez, tem muita rodada de negócio, e a gente considerava que isso não era, não havia possibilidade. Mas a gente lembra a história do movimento jornalístico, o Pernal Vigami, antes de formar o live, ele tinha uma reunião de negócio com os companheiros, que se reuniam em uma determinada hora do almoço ou de jantar, e ele ali realizava um negócio. E foi desenvolver uma ideia, frutificou o movimento, que é o hoje internacional, que é o live. Porém, nós somos um pouco... A gente, quando fala em negócio no live, as pessoas têm uma certa... Talvez eu não possa dizer que é também preconceito, porque eu não trabalho mais, porque eu não tenho empresa empresária, mas é porque o live é muito público, o live é muito bom, é emprego de modo que eu tenho que olhar no mundo, assim, então, a gente não pode fazer um negócio no live. Mas, muito pelo contrário. Ontem me ligou alguém que queria fazer uma reunião sobre negociação de vinho, eu falei, desculpa, eu não vou poder atender. Tem um companheiro nosso do Live, que tem uma importadora de vinho, e na rodada de negócio, ele vai ter precedência, ele não vai ter concorrente. Ele tem que, lógico, ter uma boa técnica comercial, ele terá que ele também ter qualidade e um preço competitivo, lógico. Mas não vamos ter rodada de negócio, vamos reunir todos os empresários de início do Live, cada um que tenha seu produto para negociar, e, possivelmente, vamos trazer empresários de fora, que vão se interessar com esse, a gente chama de nicho de mercado, né? Nós, na área empresarial, nós consideramos um produto, um portfólio de produto online, se você fala isso aqui, porque muita gente vai estranhar. O que é? Nós não somos um produto, mas nessa rodada de negócio, nós não vamos colocar o seu produto, aquele fabrico, aquele comercializa, né? Então, nós vamos tentar, na rodada de negócio, dinamizar a Marilena do Live, nós vamos trazer empresários, trazer gente de fora para ajudar a pagar a nossa conta, para não recair sobre todos os nossos companheiros, porque a carga fica muito pesada. Mas está bem conduzida, porque a Tátia teve uma reunião magnífica, já na nossa primeira reunião de trabalho, todos gostaram, e nós devemos passar notícias sobre esse assunto o mais velho possível, porque as coisas não podem esperar. Você não fica planejando o ano inteiro, termina a gestão e nós não realizamos nada. Nós temos que dar o contato inicial e iniciar. O segundo item, o setor de expansão. Toda empresa tem um setor de expansão. Na área financeira, na área bancária, isso acontece diariamente, porque você deixa de ter um cliente por motivo de viagem, por motivo de falecimento, por motivo de mal atender, de luta para outra empresa, isso acontece no live. Nós temos o mesmo problema. O leão aqui não morre, a viagem só é o lítico. Mas temos um companheiro que deixa o movimento, outros vão para a organização concorrente, outros deixam de ficar no movimento, até por desestímulo. Ele quer ter coisa nova, ele precisa ter alguma novidade para ele estar conosco. Então, nós vamos ter alguma novidade. O setor de expansão será conduzido diretamente pelo governador do distrito. Eu terei uma equipe espetacular, que é o primeiro vice-governador. A segunda vice-governadora que não pode estar presente, em virtude da situação de saúde do seu companheiro, do companheiro Tício, e nós vamos ligar para ele imediatamente, a porta da reunião, e recomendar que se melhore para ele. E nessa equipe de expansão, teremos a grande liderança do nosso líder GNT, o nosso clássico governador, o precário do estímulo. Nós, nós quatro, vamos cuidar só de fundação de novos clubes. Porque na reposição, coloca um sócio, entra o outro, sai dois, entra três, nós vamos estar sempre nessa discussão, sempre nessa briga de ter que cumprir a meta. Então, nós vamos para a fundação de clubes, que deu grande resultado na gestão anterior aqui do companheiro Rubio, foram fundados três clubes, e ela avancou o crescimento do distrito. Senão, nós estaríamos numa situação difícil. Ele me deu, vou ter sido uma situação privilegiada, passou para nós uma situação que evoluiu em relação ao governador anterior. Nós temos aquele plano que nós fizemos na gestão do companheiro Helder, e nós trabalharmos com muita união, e vamos dar outros projetos e dar sequência. E, graças a Deus, foi feito pelo governador Rubio e Desagre. E tenho certeza que nós faremos da mesma forma, o companheiro Rosso Wilson, e a companheira Cidia, que não está presente. Então, nós temos uma futura administração compartilhada. E nós, de forma nenhuma, vamos relegar o segundo plano de um bom projeto que ele realizou. Por sinal, eu falei isso, mas eu não esperava tanta coisa boa. Eu falei que ia continuar toda coisa boa que o governador realizasse. E o Artenes falou, tudo de bom, e você tem que trabalhar o dobro. Mas eu estou feliz, porque a gente tem bastante apoio. Eu estou feliz que eu venha, não sei se você, um sorriso. Eu vejo disposição, eu vejo comprometimento em você. Então, nós estamos, de qualquer forma, iniciando. Mas foi muito, posso dizer, foi muito exaustiva a nossa caminhada. Fui dois anos, tive uma primeira eleição que teve um outro, posto na Tio Cargo, foi desgastante. Esse dois anos foi gratificante, foi muito gostoso ser reconhecido. Alguns companheiros nos recebem de duas próprias casas. Mas nós, realmente, sabíamos que era difícil. Mas chegando lá em Las Vegas, após a diplomação do nosso presidente, da nossa presidente internacional, a Miriam Mousco Pelo sempre engagava. Você está pronto para ser governador? Eu sempre, em questão de ética e respeito ao meu governador, falava, não, eu estou pronto para ser vice-governador. Pronto para ser governador? Meu Pelo Rubi, agora a partir desse mês de julho, já diplomado e aclamado para você, estamos prontos, sim, para ser governador, para ser o capitão desse barco, e navegar com muita tranquilidade e ir, realmente, muito além do horizonte. Eu, para encerrar, eu quero agradecer a presença de todos. E não esquecer do mutirão, que vai ser feito no dia 18, no sábado. Há muitos clubes do interior que já contratou televisão, prefeitura, polícia militar. Está espetacular o movimento. Antes da campanha ser socializada, o que após a aposta de divisão e regiões ele poderia ser feito. Mas, como eu havia antecipado, já está sendo desenvolvida. E veio uma ideia do pessoal do centro, que nós pudemos, excepcionalmente, na capital, transformar esse mutirão, ao invés do sábado, para domingo, para que possa se atingir a Avenida Paulista, que é totalmente livre e está autorizada pela prefeitura. Então, para os clubes da capital, caso não queira fazer isoladamente na sua região, possa ter um trabalho aí junto aos coordenados de região de divisão e acertar que seja feito o mutirão do meio ambiente na nossa querida Avenida Paulista. Inclusive, já estão denominando aí de limpeza do mundo. Eu sei que lá não vamos chegar tanto, mas nós vamos influir no que é mais justo, tentando limpar o povo e, principalmente, dando exemplo, tentando conscientizar a população. Porque o meio ambiente, a gente não adianta limpar uma rua, que geralmente surge no outro dia. Mas o maior trabalho do nosso, o grande trabalhador, vai ser a conciliação. Vai ser muito barato, não vamos ter custo. Nós vamos colocar a nossa casa, vamos mostrar a nossa casa em duas, e com a bandeira do Larios, geralmente com a faixa, e a nossa camiseta, a nossa camisa pola do Larios. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo momento em casa. Mas seguindo, rapidamente, em setembro eu vou ter o Fórum da Mulher, que será projetado por uma mulher, a aula serão através de mulheres, e as lideranças serão das mulheres. Então, o Fórum da Mulher já tem estudo. É exclusivo das mulheres. O homem entra, se quiser ser motorista, e depois apanhar a mulher. No final, não tem problema nenhum. Tá feito? Segundo item, terceiro item, para definir também a nossa cooperatoria, para definir a data do nosso corpo no Valente. E nessa data, a gente já proposta que fosse uma semana antes do Dia Mundial do Combate à Fome. Porque nós vamos pedir que nesse dia vocês, além do ingresso, vocês compareçam com um quilo de alimento não perecível. Queríamos arreglar uma grande quantidade de alimento para na semana seguinte já fazer a atuação e tal, para cumprir a campanha do combate à fome. E chegando em novembro, já para a gente encerrar o ano, que é desenvolvimento de queda, a gente vai trabalhar um projeto com o companheiro Mirosh, que é o nosso conceituado médico do distrito. E nesse dia nós vamos ter realmente um projeto no papel e funcional. Tudo planejado. O que nós vamos fazer este ano realmente será bastante objetivo, porque nós não temos tempo para prever, não temos tempo para planejar demais, que o ano passa muito rápido. Então, esperando realmente que vocês estejam conosco e agradecendo pelo governador, sempre nas suas visitas, mesmo na minha ausência, eu ouvia que ele pedia o apoio, o empenho de vocês para continuar nos oferecendo aquela mesma alma amiga que sempre foi oferecida.